Os Estados Unidos apelaram esta quarta-feira a uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU no sentido de condenar o ataque com rockets e morteiros de Gaza contra alvos israelitas. Entre os alvos civis atingidos estaria um jardim de infância, segundo a embaixadora norte-americana na ONU, Nikki Haley. A alta representante adianta que se trata da maior vaga de ataques desde 2014. A vaga de ataques teve lugar durante terça-feira e madrugada desta quarta-feira. Israel respondeu com uma ofensiva de tanques e ataques aéreos. Na quarta-feira, o Hamash decretou uma trégua. Entretanto, o chefe dos serviços secretos israelitas, Israel Katz, afirmou não estar interessado na escalada do conflito. O responsável escusou-se, contudo, a confirmar se Israel havia aceito o cessar-fogo.